Os contabilistas e peritos contabilistas de Angola Temos os seguintes serviços para si Serviço de contabilidade, auditoria e consultoria financeira Planeamento e assessoria fiscal Gestão administrativa e de recursos humanos Suporte em softwares de gestão certificados pela AGT Formação e treinamento Organize a sua contabilidade, pois uma contabilidade organizada é sinônimo da sua lucratividade acautelada Ligue já! 923 32 68 11 ou 996 92 68 29 Estamos localizados na via direita do Camama, junto ao Hospital Geral de Luanda Revê-nos consultoria A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa noite, boa noite, bem-vindos O som está bom, estava aqui a pensar que não tivesse sair som nenhum Boa noite, bem-vindos a uma edição da Grande Conversa da Mangolê TV Eu sou o Márcio Angola Vuns, obrigado por estarem aí do outro lado Obrigado por mais uma vez nos fazerem companhia É complicado, é complicado estarmos aqui constantemente a dar as mesmas desculpas A dizer as mesmas coisas, a fazer as mesmas reclamações E parece que não encontramos soluções ou solução aos muitos problemas de transmissão Que a gente vem enfrentando nos últimos dias Já se gastou muitíssimo dinheiro Nem vale a pena aqui a gente estar a dizer o quanto de massa que já gastamos Só que não temos, temos um limite também porque não ganhamos com o que fazemos Por isso o nosso orçamento em termos de segurança também é limitado Boa noite, bem-vindos a Mangolê TV Olha, manos, nós como anunciamos Hoje está marcado aqui na Mangolê TV uma conversa séria A verdade, a verdade, e nada mais do que a verdade Com o deputado Nelita Quick O secretário provincial da UNITA para a província de Luanda Mas, mas, e quando digo mais, vocês já saberão mais ou menos o que vem por trás do mais Nós não conseguimos fazer a conexão com o deputado Nelita Quick Estivemos com ela a falar aqui ao telefone Mas, parece que a zona onde ela se encontra há o sistema Ou seja, a rede está bloqueada Estamos a lutar desde as 19 e 20 minutos Não se consegue fazer o programa Porque não estamos a conseguir conectar com o Nelita Quick E como tal, não podemos ter aqui o Nelita Quick Nós achamos que, a partir de agora, vamos ter que Quando se trata de algumas figuras Vamos ter que fazer os programas sem anunciar Vamos ter que usar aqui o fator surpresa Porque a Mangolê TV tem sido vítima de constantes ataques cibernéticos E quando não somos nós São as pessoas que a gente convida para fazerem parte deste programa Aconteceu sexta-feira passada Tivemos que começar muito tarde Porque havia um montão de problemas técnicos Hoje não é muito bem um problema da Mangolê TV Mas sim do outro lado Não conseguimos fazer a conexão com o deputado Nelita Quick E como tal, ficamos assim um pouco desajeitados Ficamos assim um pouco sem jeito Sem jeito porque estava tudo muito bem programado Caprichamos aqui em alguns aspectos para fazer uma coisa bonita O deputado Nelita Quick tinha aqui muitas coisas para esclarecer Muitas coisas por responder Muitas coisas por dizer E seguramente muita gente espera Desta intervenção do deputado Nelita Quick Aqui na Mangolê TV Para dissipar alguns mal entendidos Em volta às questões políticas ligadas ao seu partido E é claro que não se pode falar da Unita E deixar de lado o seu maior opositor O Empelar E infelizmente nós ainda pertenecemos a um país Ou a um sistema Que controla tudo e todos As empresas de comunicação social em Angola Apesar de que dizem ser privadas São controladas Nós já sabemos controladas por quem E quando a comunicação social está na mão De certas pessoas Por isso é que se diz que a comunicação social É o quarto poder Mas no mundo de hoje Não sei se ainda continua a ser o quarto poder Pelo menos em Angola é o primeiro poder E estamos nesta situação Não vamos poder ter aqui O deputado Nelita Quick As minhas sinceras desculpas Nós fizemos tudo E mais alguma coisa que estava Ou que está ao nosso alcance Mas não há possibilidade De a gente ter aqui O deputado Nelita Quick O sinal na sua casa Está completamente cortado O sinal da internet está cortado E podíamos fazer uma coisa assim Meio arrojada no carro E não sei o que Mas não seria aquilo que a gente quer Ou a gente faz bem Ou não vale a pena a gente fazer No carro há uma certa escuridão Apesar de ter as luzes acesas Mas depois não se consegue colocar bem a câmera Agora não enquadra aqui Na configuração que a Malta fez aqui Na Uangolet TV E como tal Fica muito, muito complicado Então Espere esta conversa Como uma partida de futebol De Agosto Petro E Infelizmente A gente não vai poder ter aqui O deputado Nelita Nós Um dos aspectos Que eu gostaria muito Que ele comentasse Eu vou fazer questão De pôr aqui Por exemplo Deixem-me só ver aqui Deixem-me só ver aqui Onde é que está É este comunicado da TPA Que a gente gostaria Que o deputado Nelita Falasse connosco Sobre Este Vamos assim dizer Comunicado Acusação Da TPA Vamos lá ver O partido político Nelita Atacou a equipa de reportagem da TPA Mas este comportamento Reflete um golpe Ao enunciado Da paz Da independência Do Estado De direito E as sequelas São visíveis E as consequências Não podem ficar Por arrependimento A TPA Enquanto marca De jornalismo responsável Nunca pôs em causa A integridade física De ninguém E jamais Admite Que por razões inconfessas Os seus jornalistas Sejam molestados A TPA É uma marca De identidade E jamais Aceita Que um partido político Comprometa O seu desempenho Outro sim E enquanto A direção Da UNITA Não se retratar Publicamente A TPA Reserva-se No direito De proteger Os seus jornalistas Não enviando Não enviando equipas Para cobrir Atividades De iniciativa Daquele partido Mais do que Lutar pela conquista Do poder Respeitar as regras Da civilidade Devia guiar As iniciativas Partidárias O dia de hoje No mês Em que se celebra O dia Do jornalista A UNITA Atacou O inatacável E pôs em causa Os valores Da democracia O repúdio Da TPA É vimente E nunca Abdicará Do seu papel De construtor De pontes De promotor De diálogos E de veículo Da mensagem De paz E o ministro Das telecomunicações Tecnologias De informação E comunicação Social Acompanhou Com profunda Preocupação Os atos De agressão E intimidação Bem Manos Isso é um pouco Daquilo Que a gente preparou Para discutirmos Aqui com o deputado Milita Cuico Mas como vos disse Infelizmente A gente não pode Ter aqui o deputado Porque As condições As condições Para conexão Via internet Não são possíveis Nesse momento Não estão Não estão Adequadas Para que a gente Para que a gente Possa ter aqui O deputado Então Olha E como tal Isso Não temos nada Eu lamento Peço as minhas Sinceras desculpas Em tão pouco tempo Nós temos aí Um número considerado Considerado Considerável De pessoas Aí do outro lado E isso dá para ver Que muita gente Queria ouvir aqui Na Mongole TV As opiniões E pensamentos Do Milita Cuico Mas olha Estamos assim Aqui há acusações Muito fortes Ao ouvir este vídeo Ao ver e ouvir Aqui este senhor Que ontem já disse Que a sensação Que ele me produz Mas vou procurar Aqui me conter Faz-me lembrar Faz-me viajar Num passado Bem recente No tempo de guerra Quando ouvíamos Os noticiários Iniciados por ele A Unita Atacou A barragem tal A Unita Fez isso A Unita Não atou A Unita Destruiu Em tempos de guerra Em tempos de paz 2021 Dezenove anos Dezenove anos Sim Dezenove anos Passados Depois da morte Do Jonas Malheiro Savimbo Dezenove anos Passados Os acordos de paz E a gente Ainda é servido Desta forma Com noticiários Como Que nos fazem lembrar O tempo de guerra Unita 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 E como disse ontem Não é uma questão De ser da Unita Não ser da Unita É uma questão Simplesmente Da verdade É uma questão De um angolano De gemas Não é como eu Gemas e claras Como eu digo Ninguém É mais angolano Do que eu No máximo Tão angolano Quanto eu Mas mais Não existe Não há mesmo Não há E um angolano De gemas e claras Como eu Um angolano Que quer o melhor Para a sua terra Um angolano Que quer uma angola Inclusiva Uma angola Para todos Não aceita Esse tipo De manipulações Não aceita Esse tipo De jornalismo Tóxico Jornalismo Que cria Estabilidade Que cria Confusão E nós Queríamos aqui Ouvir Na primeira pessoa O deputado Unita Muito quick Agora Como estamos No ar E acho Que seria Uma falta De respeito A todos Que estão Do outro lado Eu não sei Temos 261 pessoas A nos acompanharem Pelo facebook E temos Temos Quantas pessoas No youtube Deixem-me só Ver aqui No youtube Temos 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 Neste momento 90 pessoas São muitas Pessoas Para serem Deixadas Assim Em branco Então Manos Nós somos Bons Filhos Da terra E uma coisa Que os angolanos Temos De bom Uma Das nossas Características É De sermos Bons Improvisadores E como somos Bons Improvisadores Vamos aqui Fazer uma coisa Não muito longa Porque eu tenho Que descansar Vamos procurar Aqui fazer Uma linha Aberta Vamos Falar Sobre A manifestação Da Unita Sábado Passado Vamos falar Sobre a aprovação Da Revisão 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 É assim que se diz É isso Alteração A aprovação Pelo MPLA A lei da aprovação A lei orgânica Sobre as eleições gerais Vamos falar Aqui No geral Mas muito Concentrados Nos assuntos Que mais eco fazem Na nossa terra E é claro Que quando se fala De O que mais se fala O que mais Produz Comentários O que mais Énfase Vai dando Naquilo que eu De ações Bem Eu vou atender Aqui uma chamada Boa noite Por isso Só um minuto Só um minuto Deixem-me só mudar Aqui o O sistema Ok Manos Eu estou um pouco Estou assim um pouco Agastado Porque fez-se muito esforço Para o deputado Nelito Estar aqui no ar Estava tudo Sabem como é que os nossos Neurônios funcionam Estão todos eles Concentrados Para determinada função E depois assim De um momento Ao outro Todos eles A desligarem-se E temos que Readaptá-los Para uma nova Realidade Então Mas olha Como eu disse Temos muita gente Aí do outro lado Temos muita gente Aí do outro lado Então não vamos Parar com o programa Vamos continuar Afinal de contas Aqui a nossa assembleia É o nosso Agora vou começar A me animar Afinal de contas Ou no final das contas Vamos falar bem Em português No final das contas Aqui é o nosso Parlamento E por ser o nosso Parlamento Então vamos fazer Nós o programa Fazendo o programa Significa Com a tua participação Hoje aqui você vai Fazer o papel Do Nelito E Quick Vai fazer o papel De quem quer que seja Vamos atender A primeira chamada Boa noite Com quem temos O prazer de conversar E de onde nos chama Por favor Fernando A partir do Paris Olha Só um minuto Só um minuto Eu tenho que fazer aqui algo Tenho que fazer algo Só um segundo E isso me alegra Pelo número de chamadas Que a gente vai recebendo Em tão pouco tempo Quer dizer que as pessoas Têm mesmo vontade De falar E como um bom angolano Que sou Respeitador Da vontade Dos meus irmãos Não posso Permitir essa desfeita Então vamos aqui conversar Fernando A nossa conversa de hoje Era em torno Os recentes acontecimentos Principalmente no mosaico político angolano Ou seja Naquilo que é a política angolana Tivemos a questão Primeiro vamos aqui Para o Partes Tivemos a aprovação Da alteração Veio dizer que Aquilo que é aquilo que eles chamaram Aquilo que eles chamaram a lei da fraude Da corrupção Apresentaram aquilo que os pontos todos aprovados pelo MPLA Que consideraram um atentado A transparência E a lesura do processo eleitoral E mais tarde Passados dois dias A UNITA Anunciou Ou seja Fez conhecer os angolanos A sua decisão De sair às ruas Para protestar Para nossa surpresa A casa civil Da presidência da república Dois dias depois da UNITA Anunciar Que vai sair às ruas Para protestar A casa civil Ou seja O presidente João Lourenço Surpreendeu-nos a todos Vetando a lei Aprovada Pelo seu próprio partido Então mano Vamos aí ver Houve a manifestação da UNITA E a UNITA Sai mais uma vez Acusada De ter Batido Agredido Os repórteres Tanto da TPA Como da TV Zimbo O microfone é todo seu E diga aquilo que bem lhe apetecer Primeiro Tenho que lhe agradecer Pelo trabalho Eu ainda Dois dias atrás Acompanhei na íntegra Quando estava ali A doutora Miquela Weber O nosso mano Paulino Creio eu Que é assim que se chama E o doutor Flomeno Portanto eu acompanho Todos os lives Que o mano faz Quando às vezes não posso No dia seguinte Não tenho tempo Acompanho na íntegra Portanto Hoje eu recebi A notificação De que estaria ali O doutor O nosso irmão Nelito E portanto E eu também Tive que me disponibilizar Para poder acompanhar Infelizmente Acho que eu estou Muito mais triste Do que você Eu entendo A tua frustração Mas eu estou Muito mais triste Do que você Porque Conforme disseste Somos angolanos E o que passa Da nossa parte Afeta-nos De que forma Que afeta-nos Portanto Indo concretamente Nas questões Primeiro vou começar Pela lei Nós infelizmente Temos uma situação Muito difícil E essa situação Difícil começou Infelizmente A partir de 2010 Porque Porque foi A partir de 2010 Que um grupo De indivíduos Os tais Expertes em direitos Encabeçados Pelo doutor Feijão Fizeram Uma constituição A medida Do José Eduardo dos Santos Que tornava José Eduardo dos Santos Quer dizer Em que nenhum Simídeus É só para ver Que em 2010 Eles Anularam Todos aqueles Anos Que José Eduardo dos Santos Ficou no poder Como fosse que ele Nunca E que tivesse governado E portanto A partir dali Nós Quer dizer Ficamos com o país Totalmente amarrado Indo concretamente Na lei Mano Os partidos Têm até chamada Disciplina Partidária E quando Vão para As discussões Sobretudo Nesse tipo de discussão Que é de questões Pontuais De questões Muito importantes Para a permanência Ou não Do empelado Poder Não é verdade Que os deputados Vão ir discutir Uma lei Desta natureza Uma lei tão importante Que é das leis Mais importantes Porque as eleições É o momento Mais alto De qualquer Sistema político E depois Vão dizer Que não O presidente Não sabe Aqui há duas Interpretações A se fazer Ou O João Lourenço Tem Tentou Sair dessa Como O tal chamado Reformador Conforme Os tais Indivíduos Com cérebros Algemados Do empelado Dizem Ou alguma Coisa Irmão Com cérebro Como Com que cérebro Com cérebro Cérebro Algemado Cérebro Algemado Exato Exato Isso é uma boa Uma ou outra Porque não se consegue Perceber Não se consegue Perceber Porque Nenhuma Lei Desta Natureza Ninguém Aceita Não passa Na cabeça De ninguém Que aqueles Deputados Do empelado Que foram Chamados Um na Zim Do outro Na TPA Aprovaram Essa lei Sem o conhecimento Da direção Do partido Eu acho Que Adias Humano Humano José Gama Sim Não pode Falar Estamos De ouvir Estamos De ouvir Exato Adias Humano José Gama Tocou Em alguns Aspetos Extremamente Importantes Há Aspetos De Há Aspetos De Há Internacional Que Jogaram Um papel Fundamental Para que O presidente João Lourenço Analisasse De forma Profunda E não O que Levou Com que Ele não Promulgasse A lei E uma Das Coisas É aquilo Que Têm Sido Os Movimentos As Alterações Por exemplo Tivemos O caso Da Zámbia Tivemos O caso Por exemplo Do Santo Meio Tivemos O caso Por exemplo Do Corpo Do Estado Na Guiné E é um país Onde ele Estava a dia Foi até Condecorado Não sei quanto Mais E hoje Como o mundo Se tornou Praticamente Uma aldeia Global E portanto Isso também Pesou muito E a posição Também Que os próprios Deputados Tiveram E o movimento Aquilo que tem sido A Unida Realizou ontem Luanda Uma marcha Por eleições Livres Justas A Tivertos Legenda Adriana Zanotto 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 Manifestação essa que pela primeira vez pelo menos o que eu vi das imagens dos vídeos e acredito que você que está aí do outro lado viu a mesma coisa Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Em março Legenda Adriana Zanotto 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 José Eduardo Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto E é uma estrada Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto